Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos, é galera, fazendo um pequeno vídeo aqui subindo aqui a ladeira aqui do Riachão do Bacamate, ok? Um abraço aí a todos, a todos os companheiros, a todos os amigos e amigas que fazem parte aqui do meu canal, é NeftoJT, e nesse pequeno vídeo quero mandar aí um alô, né, desagradecimento àqueles que tiveram aí no meu último vídeo, galera, deixar aquele comentáriozinho, é como aí a nossa amiga Maria Aparecida, uma youtuber, galera, todos esses amigos aí tem canal, viu, aí fazer uma visita lá, fiquem à vontade, são todos gente fina, gente boa, meu amigo na cidade, na estrada e no campo, meu amigo Vilmar, tá aí presente, tamo junto e misturado, meu amigo, Cristiane Ludovício, é, vem com a dona Maria, tiveram presente aí no último vídeo aí que eu fiz, viu galera, é isso aí, viu, na cozinha com a Jerusa, temos também, dia a dia com Maria, nossa membra do canal, viu, quando eu quero mandar um abraço especial a ela, que é membra do canal, é isso aí galera, pegando aí ó, essa estrada de barro agora, viu, vamos aqui agora, nesse estradão, e continuando aí com nossos amigos, fazendo aí, é, divulgação aí do nosso amigo, nossos amigos que tem canal, alô minha amiga Marinalva Teixeira, Marinalva Teixeira, um abraço, minha amiga, família Januário na BR, alô galera boa, viu, show de bola, cacto raros da Nina, teve presente também, nossa amiga Ivã Maroca, alô Charly Zoune, nosso amigão aí presente, muito obrigado meu amigo, pela parceria, tamo junto sempre, viu, nossa amiga Jopranta, Cida Marques, Família Simples, é, show de bola, viu, todos tem canais, Joaquim da Péssica e Companhia Oficial, nosso amigo que quer escutar música, vai lá no canal do nosso amigo Dom Alcides, tamo junto meu amigo, nordestina da Roça, Regilda, sempre conosco, ó meu amigo, Lagoa na Roça, sempre conosco aí, pegada aí, viu, show de bola, Lagoa na Roça, Erivan do Lima Oficial, meu amigo, um abraço, nossa amiga aí lá de, acredito ser, Lagoa Nova, nossa amiga Altair Pesca e Conexão, um abraço, quer ver aí, pescaria, vai lá no canal do nosso amigo, meu pequeno paraíso, um abraço aí a nossa amiga Betânia, o capuz emigrante, alô meu amigo, show de bola, Vida no Campo, com Jailson, sempre presente aí no nosso trabalho, meu amigo Daniel Natureza, isso aí, agradecendo aí antecipadamente a todos os amigos, Tânia Moraes, Vida na Roça, show, Alô meu amigo, Cícero do Fordão, saudade meu amigo, saudade de seus vídeos, viu, espero que um dia você retorne aos trabalhos, um abraço, seu amigo Ernesto JT, Heleno Santos, meu amigo que faz aí, aqueles bonitos jarros, de barro, viu, um abraço meu amigo, evangelizando com a Emília, tudo de bom, viu, o canal aí da nossa amiga, evangelizando com a Emília, temos também Mundo Animal, alô meu amigo, um abraço, se você quer ver os animais, vão lá, viu, lá é show, Rosemary Aparecida, Vida Natureza, isso aí, Pauquém, músicas internacionais, show de bola, canal mostra de tudo, meu amigo, um abraço, tamo junto, sempre presente no nosso trabalho, Celso da Silva, Castorino, show, alô meu amigo, Paulo Pedras, Cristais e a Natureza, é show, viu, quer ver aquelas pedras bonitas e lindas, vai lá no canal do nosso amigo aí, Paulo Pedras e Cristais, E também já até os parlamentos agradecendo a todos, gringos, a todos internacionais, a todos aqueles que estão, moram fora do Brasil, vai sempre estar conosco, um abraço, meu amigo, um abraço a todos vocês, viu, Elias de Aquino Silva, Aquino, Geraldo Tomás Construção, presente aí no nosso canal, Vida no sítio, recanto, sossego, alô, muito bom, viu, muito bom mesmo, Fátima, Deus e a Natureza, quer ouvir as palavras de Deus, chega aí, no canal da nossa amiga aí, Fátima, Deus e a Natureza, Ellen Labac, show, muito bom, sempre presente, Na Giz TV, é isso aí, A, a ti, a ti, dicas e receitas, show de bola, o poeta pescador, o poeta arretário, isso aí é arretário, Show de bola, nossa amiga aí, poeta, o pescador, Isso aí, galera, deixando um abraço aí a todos vocês aí, Que fizeram parte aí, do meu último trabalho, viu, Deixando aí aqueles agradecimentos, a todos vocês, E desde já, quero agradecer a todos que esteve presente, E, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, Assim, se Deus nos permitir, Abraço!